Já ouviu falar de QR Code? Aquele quadradinho que pode ser lido pelo celular? Então, agora ele vai aparecer na sua carteira de motorista. É uma das novidades da nova CNH. Informações de trânsito em um simples aplicativo. É a tecnologia a serviço da segurança. Quer saber mais sobre o assunto? Vem tirar suas dúvidas no Saiba Mais. Mande perguntas para o nosso e-mail programasnbr.ebc.com.br ou para o nosso WhatsApp 619-9645-7037. Você é o nosso convidado do dia. Estou te esperando.